dos deputados Duarte Bechir e do presidente desta comissão, o deputado Virgílio Guimarães. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar para eles terem de redação final. A presidência suspende a reunião. Ô chefe, só uma água mesmo. Só uma água mesmo. Resolvido o problema técnico de gravação, está reaberto a presidência de reunião. Passa-se a segunda parte. A presidência da reunião. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Passa a primeira fase da ordem do dia, que cumpre a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições suspeitas a apreciação do plenário. eu consulto e tenho a relação das aqui da segunda parte da ordem do dia. São os seguintes os projetos. Na nossa ordem do dia, projetos de resolução 125 de 2021, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício 2019, projeto de lei de quatro mil oitocentos e sessenta e um, dois mil e dezessete, que dispõe sobre a avaliação periódica da estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino, de autoria do doutor Jean Freire, projeto de lei cinco mil trezentos e noventa e nove de dois mil e dezoito, de autorismo para a lei executiva do município de Extrema e Móvel, que especifica, de autoria do novo deputado Dalmo Ribeiro Silva, projeto de lei dois mil trezentos e oitenta e três, de autoria da nobre deputada Beatriz Serqueira, projeto de lei número dois mil e quinhentos e trinta e um, de dois mil e vinte e um, que autoriza o poder executivo do município de Vagem Bonito e Móvel, que especifica, de autoria do nobre deputado Cássio Soares, projeto de lei dois mil e setecentos e sessenta e quatro, de dois mil e vinte e um, que altera a lei número vinte e três mil e setecentos e senta e quatro, de sete de janeiro de dois mil e vinte e um, que institui a política estadual de valorização da vida, de autoria do nobre deputado Charles Santos, projeto de lei dois mil e oitocentos e nove, de dois mil e vinte e um, de autoria do poder executivo, que autoriza o poder executivo, adora o Tribunal de Justiça do Estado Imóvel, que especifica, de autoria do nobre deputado João Magalhães, esses são os projetos, consulta os nobres, o nobre deputado aqui presente, nobre deputado, se desejam relatar algum, algum desses. Assim, sendo, avoco para a minha relatoria, dos projetos de lei, já lidos, avoco o relatoria, e passo a emitir o parecer. Tá certo. E os pareceres contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado em plenário. Em discussão, não há quem queira discutir a redação, o parecer do relator, consulta o nobre deputado Carlos Soares, como vota? Voto sim, senhor presidente. Nobre deputado, se você queira como vota? Sim, presidente. Vigília Guimarães vota sim também, fica aprovado. A segunda fase, a discussão e votação das proposições que dispensa para a seleção do plenário projeto de lei 3.301 de 2021, declara utilidade pública e associação de pretensão de assistência aos condenados APAC, concede no município de Manhoaçu, de autoria do novo deputado João Mangalhães, que é relatado. Nobre deputado Beatriz. A avoco para a minha a relatoria e passo a relatar o meu parecer, o meu parecer contém a redação final da matéria de acordo com a aprovação durante a tramitação. Os deputados que concordam permaneceram nos lugares. Aprovado. creio que não há mais nada mais havendo a tratar e cumprindo a finalidade da presidência da reunião, essa presidência declara encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Cada um. Parabéns por seu respeito. Obrigada, gente. Obrigada, gente. E aí